Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de perguntas e respostas, hoje a live é especial para responder perguntas, tirar suas dúvidas, então se você está assistindo esse vídeo gravado no canal do YouTube, não vai dar para você interagir nessa live, mas você pode se inscrever no canal do YouTube, clica nesse botão de se inscrever aqui, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando um vídeo novo for ao ar, toda semana tem vídeos novos, conteúdos novos, lives de perguntas e respostas toda semana na página do Facebook, então estamos aqui para mais um bate-papo, já tem uma galera ao vivo aqui, que legal que vocês estão aqui ao vivo, oi para o Paulão que está aqui, a Caterine Lopes, o Júnior está aqui de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, boa tarde para vocês, gente, quem estiver participando ao vivo da live consegue interagir comigo, então escreve nos comentários a sua pergunta, eu vou lendo uma atrás da outra, se eu não responder a sua pergunta é porque não deu tempo, eu tenho que ficar aqui pelo menos 30, 40 minutos respondendo perguntas uma atrás da outra, então se não der tempo de eu responder, eu só não fica chateado ou não fica chateada, mas a sua pergunta pode servir de tema para um próximo vídeo, eu sempre venho aqui nessas lives de perguntas e respostas e vejo as perguntas que foram feitas, o que foram mais feitas ou aquelas que talvez eu ainda não tenha gravado algum vídeo específico e vou lá, pego aquilo lá, levo para um tema novo, grava um vídeo novo, que vai para o YouTube, que vai para o Facebook, agora no Instagram também, enfim, estamos aqui, bom, estou esperando a primeira pergunta de vocês, enquanto vocês não colocam aí, deixa eu dar um ui para quem está ao vivo aqui, falei para o Paulo, para a Caterine, para o Júnior, está aqui também, José Ricardo, mandou uma boa tarde, a Miriam está aqui, acabei de falar com a Miriam no WhatsApp, né Miriam, força aí Miriam, a Miriam teve uma pequena chateação aí com os trens, mas vai estar tudo certo, logo, logo está de volta, o Yuri está aqui, aluno do Bora Correr, vários alunos do Bora Correr estão aqui na área, a Silvia, Luviri, está aqui, Simone Ferreira, Valverde, Chaibu está aqui, minha querida, Adriana, Lozano Pires, está aqui também, a Leila Oliveira também está aqui, que show que vocês estão aqui, a Cláudia Ferreira, mandou um oi de Campinas, o Eliel de São Paulo, o Eliel, meu parceiro, Eliel de Cajati, né Eliel? Cajati, Registro, São Paulo, o cara é de todos os lugares, a Leila Oliveira de Recife mandou aqui, a Sumidona, a Maristela de Tibagi, ah, tem uma pergunta aqui da Simone, professor, educativos para corridas são recomendados? Vamos lá, Simone, eu não sou o cara mais fã do mundo de educativos, eu vou falar por quê, primeiro porque eu acho muito chato, eu sou muito sincero, quem me conhece sabe disso, eu acho muito chato, eu não acredito de verdade que os educativos vão dar tanto resultado quanto prometem, sabe assim? Alguns educativos prometem, claro, um fortalecimento muscular, uma preparação do gesto para a corrida, uma melhora do gesto, mas eu prefiro fortalecer o corpo em momentos separados, eu acredito muito no trabalho de fortalecimento muscular específico, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, claro, voltados, mas a gente pensa assim, ah, para a corrida a gente precisa fortalecer as pernas, mas a gente não precisa só, não deve só fortalecer as pernas, membros inferiores, a gente precisa fortalecer o core, precisa fortalecer o abdômen, precisa fortalecer o lombar, precisa fortalecer um monte de coisa e eu acho prático e simples fazer isso na musculação ou fazer isso em casa com exercícios funcionais às vezes e tal, mas eu não recrimino quem faz educativos, tem gente que gosta de fazer educativos como aquecimento, tá? Uma dica, se você for fazer educativos, quem gosta de fazer educativos, o que são educativos? São exercícios que teoricamente vão educar o seu movimento, vão melhorar a sua biomecânica, ou vão fazer você colocar o pé mais para cima, ou o joelho mais para cima, ou movimentação do quadril, teoricamente diz a lenda que melhora quando a gente faz exercícios educativos, eu prefiro que a gente faça uma corrida mais consciente, mais de observação mesmo, tal, e para quem é muito iniciante talvez não tenha essa percepção ou não tenha essa, como eu posso dizer, essa imagem corporal, essa consciência corporal de saber, pô, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? A vantagem que eu tenho, por exemplo, com os alunos do programa Bora Correr, que são mais próximos a mim, é que eles podem fazer um vídeo correndo e me mandar pelo WhatsApp, aí eu analiso, eu avalio, eu dou feedbacks, ó, melhora isso na postura, na técnica, tal, e aí fica mais direcionado, mas eu vejo muitas pessoas que fazem educativos e a técnica da corrida continua igual, porque a pessoa não acho que não internaliza isso tão facilmente, mas enfim, uma dica sobre educativos, se você for fazer educativos que envolvam coordenação motora, exercícios de coordenação motora, sugiro que faça-se, não foi nem a pergunta da Simone, mas vou dar uma dica aqui sobre educativos, sugiro que você faça isso antes do treino, antes de um treino contínuo, antes de um treino, por quê? Porque se você vai usar coordenação, você vai usar força, você vai usar agilidade, você vai usar o seu sistema neuromuscular para fazer aqueles gestos, e aí se você vai fazer isso depois do treino, depois de uma hora de corrida, já está cansada, a musculatura já está fadigada, o desempenho daqueles movimentos não vão ser tão coordenados, por quê? Pela fadiga gerada pelo próprio treino, que é natural. Então, eu gosto, entre aspas, de fazer educativos, às vezes, eu vou confessar, às vezes eu faço alguns para aquecer, sabe? Porque dia que está muito frio de manhã, eu acordo domingo para fazer um longão e está meio, sei lá, menos de 10 graus. E aí, para não sair correndo, eu gosto de alongar, eu sou da família do alongamento, eu sou ainda da escola de fazer alongamento, a gente fala que não pode, podemos até falar disso, alguém perguntar. Mas eu gosto de me aquecer, me preparar para o exercício. E às vezes, quando está muito frio, a educativa acaba sendo uma corridinha no lugar, um anfer, um dribbling, uma coisinha assim, mais dinâmica, mas não que eu faça isso pensando, nossa, se eu fizer esse exercício, minha técnica de corrida vai melhorar absurdamente. Eu, de verdade, de verdade, não acredito nisso. Seria bom demais para ser verdade. Tem alguns treinadores que aplicam muito e acreditam muito, mas eu respeito o ponto de vista, eu posso estar completamente errado, mas é a minha opinião, sendo muito sincero para vocês. Como a Simone perguntou, não estou aqui para falar nem bem nem mal, estou aqui para dar a minha opinião, tá bom? Espero ter respondido, tá Simone? Um beijão para a Simone, minha parceira. A Marli de Concórdia mandou um boa tarde, Concórdia em Santa Catarina. O Rodolfo mandou uma pergunta mais ampla e genérica do universo, mandou assim, fala garoto, sábado eu vou para 10 quilômetros, alguma dica? Pô, Rodolfo, é quase impossível, que dica que você precisa? Não sei, não sei qual é a sua meta, não sei qual é o seu nível de treino, não sei nada do seu histórico. Alguma dica? Alguma dica é não forçar tanto no começo, não sei se é a sua primeira prova de 10 ou se você já fez várias vezes, mas uma dica é muitas pessoas mais iniciantes erram saindo muito forte, saindo no começo da prova muito forte e aí podem correr o risco de quebrar, de aumentar demais o lactato, os batimentos cardíacos subirem demais e você quebrar, você fadigar e aí você não conseguir fazer os últimos quilômetros tão bem. Então uma dica estratégica, isso vale meio que para todas as provas, mas é você tentar e manter 80, 90% da prova num ritmo constante. Qual o segredo da corrida de rua, gente? É ritmo. Uma corrida longa, uma corrida contínua, o segredo é ritmo, é você não sair tão forte ao ponto de seu lactato subir demais e você quebrar. Você entra numa fadiga generalizada e não consegue nem completar a prova. Quem dirá completar bem. Então minha dica para você é, vai num ritmo que você treinou, no seu ritmo constante de prova. Essa é uma dica também meio óbvia, mas às vezes a gente não para para pensar. Qual o ritmo de uma prova? É o ritmo que você treinou. Claro que pela empolgação da prova, pela adrenalina, pelo clima, talvez você consiga ir um pouquinho acima do que você treinou. Então vamos supor, você treinou num pace de 6 e no dia da corrida você está correndo num pace de 5,50 e cada quilômetro você vai acompanhando e você pensa, está mais forte do que eu treinei, mas eu estou bem. Por quê? Porque você está próximo do seu nível de treino. Agora, você fez todos os treinos a 6 por quilômetro. Aí o primeiro quilômetro você passa para 4,40, o segundo para 4,30. Você fala, cara, você não vai durar muito tempo assim. Você estava treinando para fazer uma hora, você não vai fazer em 45 minutos, do dia para a noite. Então provavelmente você vai quebrar antes de chegar aos 10 quilômetros. Então a dica é ir monitorando cada quilômetro, cada trecho da prova para chegar no final e sobrar um gás, quem sabe, para o último quilômetro. Passou pela plaquinha dos 9, aí talvez você consiga acelerar um pouco mais. Ou aquela plaquinha famosa, faltam 400 metros, aí talvez seja a hora de dar um sprint. Se você estiver se sentindo bem, se estiver tudo ok e tal. Bom, o Rodolfo perguntou dicas de 10 quilômetros, eu achei que não ia dar nenhuma. dei algumas, então espero que te ajude aí, Rodolfo, e todo mundo que está assistindo. Quem está assistindo esse vídeo ao vivo, tem 53 pessoas aqui ao vivo. Está curtindo esse vídeo? Pô, deixa um curtir aí, cara, deixa um coraçãozinho. Se gosta muito desses conteúdos, pode inclusive compartilhar essa live para outras pessoas ficarem sabendo agora, em tempo real, agora 5 horas e 9 minutos e estamos juntos aqui. Bom, vou responder mais perguntas, deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, ó, o Junior Nino mandou aqui uma pergunta. Cara, acabei de falar, perguntou a mesma coisa. O Junior perguntou sobre a importância de exercícios educativos, quanto tempo, tarará, serve como aquecimento. O Junior respondi isso, se você não viu a resposta, volta depois desse vídeo e vê o que eu acabei de responder para a Simone sobre educativos, beleza? Luiz Eduardo Neves Loureiro, meu parceiro insider, está aqui. Fala, Luizão, muito bom, nosso coach aí, tamo junto. Quem mais está aqui? José Ricardo Mendonça mandou aqui, ó, por mais que eu tento consertar a minha postura, logo me vejo correndo com a postura errada. Tem alguma dica, José? Tem algumas dicas. A primeira delas é fazer, você falou de postura e eu estava assim, né? Eu já, hum, já dei uma fechada nas escápulas aqui. Postura é consciência. Postura é consciência corporal. É hábito. Então, diversas vezes, eu estou, por exemplo, na academia, estou dando aula de personal, estou lá pra cá e tal. Eu lembro e já corrijo a minha postura. Porque eu tenho uma tendência a ter uma hipercifose, que é um arqueamento da cavidade torácica aqui da coluna. Tem pessoas que têm desvios posturais. O que é um desvio postural, né? A gente já falou de postura aqui. Um desvio postural é uma acentuação ou uma diminuição de uma curvatura natural da coluna. A gente tem, por exemplo, uma hipelordose cervical, a parte torácica, a lombar. Então, a nossa coluna é um S, né? Literalmente. E se a gente tem uma acentuação de uma dessas curvaturas, ou seja, um aumento dessa curvatura, um aumento, por exemplo, do pescoço, né? Tem uma hipelordose cervical, a pessoa precisa corrigir. Ou tem gente que tem rotação de ombro, ou tem uma hipercifose, e aí precisa corrigir. O que vale pra você corrigir sua postura é hábito, e é pensar o tempo todo, tentar se corrigir, se autocorrigir, tentar lembrar, literalmente, da postura. E exercícios de fortalecimento muscular, compensatórios. Existem alongamentos específicos, existe fortalecimento muscular específico pra cada desvio postural. Então, se você frequenta uma academia, se você não frequenta, eu sugiro que você frequente. Conversa lá com um profissional de educação física, pode inclusive falar... Tem gente que não fala esse tipo de objetivo pro professor, mas tem gente que o objetivo na academia é um só, é melhorar a postura. E vai fazer exercícios pra melhorar a postura. O resto, o que é o resto? A estética, o bem-estar, vem como consequência, vem no pacote junto, né? É igual quando você vai, às vezes, buscar um exercício só pra fazer exercício, pra se movimentar, e você acaba ganhando massa muscular, ganhando uma melhor postura, ganhando mais autoestima. Então, algumas vezes, Ricardo, José Ricardo, a gente tem uma má postura por fraqueza muscular. Então, aquela musculatura não tá forte o suficiente pra sustentar a sua postura, e a gente acaba relaxando, acomodando, e entra numa postura errada. Tem umas pessoas que trabalham, por exemplo, sentadas o dia todo, trabalham em posição de flexão, literal, quadril tá flexionado, joelho tá flexionado, coluna tá arqueada. A gente, hoje em dia, com o celular, imagina eu segurando o celular, como é que eu fico? Eu fico assim, né? Eu não fico com o celular aqui, né? Seria ideal, né? Ó, o celular aqui na frente e a cabeça erguida. Não, o celular tá sempre aqui. Se eu tô aqui com o celular, tô com o celular na mão aqui, eu fico assim, ó, cabeça baixa. E aí, isso provoca uma má postura na minha cervical. E aí, essa má postura na cervical pode refletir pro ombro, pra coluna torácica, pra coluna lombar, e aí vai refletir diretamente na corrida. Então, postura é hábito, é consciência corporal, e junto com isso, exercícios de fortalecimento muscular. E aí, eu sou fã de exercícios de musculação, alongamento, enfim, a parte mais tradicional, que eu sei que funciona, que dá resultado. Não tô dizendo que outros métodos de fortalecimento muscular não sejam importantes, nem eficientes. Nada a ver. Mas a dica que eu dou pra consertar a sua postura é musculação bem orientada por um profissional que sabe o que tá fazendo. Não é pegar dica com o amigo, com o vizinho. Ah, tem um amigo meu que faz musculação há 30 anos, vou pegar umas dicas com ele. Cara, não faz isso. Procura um profissional de educação física. É igual pegar dica de alimentação. Não é pegar com o seu vizinho que emagreceu. Vai falar com uma nutricionista. Procura sempre orientação profissional. Vale a pena. Tá bom? Não precisa pegar só comigo, não. Eu não sou o único profissional de educação física do mundo. Você pode pegar isso presencialmente, em algum lugar, em alguma academia mesmo. Tá bom? José Ricardo, espero ter respondido a sua pergunta. Espero ter ajudado. Oi pra Lucinalva, Nascimento, que mandou um boa tarde. Maristela, Coutinho. O Alessandro, cara, de Manaus, Amazonas. Que legal. Meu xará, Marlon Rodrigo, tá aqui também. O Elcio, de Apucarana, Paraná. A Nádia mandou um oi. Aninha Ferreira. Rodrigo, boa tarde. Dia 28 de abril. Tem uma prova que tem que treinar. Tem uma prova. Tem que treinar os finais de semana. Eu não vi qualquer pergunta. Aninha, não sei se não completou aqui. Se você puder colocar ela completa. Acho que cortou. Eu fiquei sem entender. Tem que entender pra poder te responder, mas não peguei o espírito aí, tá bom? A Dani Prado, de Arthur Nogueira, São Paulo. Renatinha Moraes, lá do Rio de Janeiro, tá aqui. Renatinha, bateu o recorde dela esses dias dos 5 quilômetros. Me mandou no WhatsApp. Renatinha, beijo, parabéns. Sensacional. A Simone colocou aqui. Professor, eu concordo com você e que tem muita polêmica sobre. Achei legal falar sobre. Prefiro fortalecer também. Simone, a gente pensa muito igual. A gente é irmão, C. Professora Simone, gênio da corrida. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. O Alexandre Nunes mandou aqui. Sou praticante de pular corda. Você acha que ajuda na corrida? Boa tarde, Bicur. Tudo tranquilo. Alexandre, eu acho interessante sim, cara. Pular corda é uma prática bem antiga, né? Muito comum em alguns esportes como boxe e tal. E ajudam na coordenação, né? Ajudam no fortalecimento de panturrilha, ajudam no fortalecimento de perna. É um exercício cardiorrespiratório, como é a caminhada, como é a corrida, como é a natação, como é o ciclismo. É um exercício aeróbico. Trabalha um componente de força e agilidade também. Então tem pessoas que são adeptos de pular corda. Por exemplo, às vezes você não tá em condições de sair pra treinar, ou tá com pouco tempo, ou tá muita chuva, muito frio e você não quer sair na rua. Então, a corda acaba sendo um substituto de um exercício aeróbico. Ela não é um substituto da corrida, mas acaba sendo um excelente exercício pra você fazer em casa, ou até fazer na academia, com o objetivo de aumento de gasto calórico. Com o objetivo, às vezes, simplesmente de você conseguir melhorar o desempenho, né? E pular corda, às vezes a pessoa coloca lá uma música e pula corda e tal. Então, eu acho válido. Eu acho que de maneira alguma vai atrapalhar o seu treino de corrida. Pode sim ajudar pela questão do fortalecimento muscular, principalmente de membros inferiores, de panturrilha, porque é muito saltitando ali. E acho bacana, assim. Acho que é uma boa... Perguntou se ajuda? Acho que ajuda, sim. Apesar de eu não praticar, eu não pulo corda nem três segundos, porque eu não tenho coordenação pra isso. A Fátima Oliveira perguntou sobre tênis aqui. O melhor tênis pra todas as modalidades de corrida, ou cada modalidade deve ter um tênis específico? Rua, montanha, rusca e tudo mais. Fátima, essa pergunta é interessante e não tem uma resposta muito fechada pra isso. Isso existe na educação física, o famoso depende, né? Existem alguns tênis que eles são mais coringas, assim, que dá pra você usar. E eu não vou aqui falar marca, não por motivos comerciais, né? Porque eu não sei mesmo. Mas eu sei que tem algumas marcas e modelos que são mais ajustáveis, que dá pra usar tanto na montanha, em provas de trilha, assim, quanto no asfalto. E outros modelos não. Tem alguns modelos que você vai ver muito pelo solado, tá? Se você for pegar um tênis pra correr só no asfalto, só na rua ou só na esteira, um solado liso, tá ótimo pra você. Então, talvez seja um tênis mais leve e aí você vai usar esse tênis, vai ter um melhor desempenho pra correr na rua ou na esteira. Se você for fazer provas ou treinos de treino, de montanha, de ladeira, em terra, em grama, enfim, você vai necessariamente precisar de um modelo de tênis específico pra isso. Porque se você usar esse mesmo tênis de solado liso e for fazer uma prova dessa, você não para em pé. Você vai escorregar, você vai cair, você vai se machucar. Então, pô, mas eu preciso talvez comprar um tênis específico pra cada treino. Talvez valha a pena o investimento. Depende aí do seu objetivo com a corrida. Se você for fazer uma prova, sei lá, de treino, uma vez na vida, aí eu não vou falar pra você, pô, compra um tênis específico pra ver se você gosta. Não, aí talvez não. Vá com o tênis que você já tem, toma muito cuidado pra não escorregar, pra não se machucar e tal. Se for um dia que estiver chuvoso, provavelmente vai ser bem difícil parar em pé, tanto com um tênis específico como um tênis liso. Mas é igual você vai, não sei quem, é difícil dar esse exemplo pra mulheres que não jogam futebol, sei lá, rapaziada que joga bola, talvez vai lembrar disso. A gente quando vai jogar bola e vai jogar, por exemplo, num gramado sintético, numa quadra society, e você vai usar o seu tênis, entre aspas, normal, muitas vezes você não para em pé na quadra, porque fica liso, você cai. Por isso que o pessoal usa chuteira, uma chuteirinha de society, tem uns cravinhos maiores. Por quê? Você consegue correr melhor, você tem uma aderência melhor por conta dos cravos da chuteira no gramado sintético. A mesma coisa vale pra corrida na montanha, na corrida na grama. Na grama não, se estiver tudo seco, está tudo bem. O problema é quando você pega a terra mesmo e tal, e aí você tem um solado liso, o que acontece? Você não consegue ter aderência. E aí valeria a pena sim ter um tênis específico pra montanha, pra trilha e um pro asfalto. Tá bom? Essa é a minha opinião, tá bom, Fátima? Mas eu acredito que é por aí. O Ezequiel mandou aqui, ó, funcional é bom pra ganhar tempo no pace? Acho que ele quis dizer a mesma coisa com dois termos, né? Ganhar tempo ou reduzir o pace. Ezequiel, tanto treinamento funcional, quanto crossfit, quanto musculação, quanto pilates, yoga ou outros exercícios que tenham contrações musculares vão aumentar a sua força, sua capacidade de força. E pra você aumentar a velocidade, você necessariamente precisa correr mais rápido, ou seja, precisa fazer mais força. Quando você tá correndo, por exemplo, a 9 km por hora, você tá ali confortavelmente, correndo a 9 km por hora, e aí você de repente acelera pra 13 km por hora. O que você tá fazendo, acelerando pra 13 km por hora? Esse processo de aceleração, você está fazendo mais força. Então, quanto mais força muscular você tem, além de prevenir mais lesões, amortecer melhor o impacto em cada pisada, em cada passada, a gente sempre lembra disso, a corrida é uma sequência de saltos, né? Então, se a corrida é uma sequência de saltos, cada absorção de impacto que você faz quando você aterriza o pé no solo, tem que ser absorvida pelos seus músculos e não pelas suas articulações. Então, quanto melhor for essa absorção de impacto, melhor é pro seu corpo, pra sua saúde, pros seus joelhos e pra todas as articulações do corpo. E quanto mais forte você tiver, vai ser melhor o desempenho quando você precisar fazer força, ou seja, correr mais rápido. Então, o funcional, sim, ou o fortalecimento muscular, sim, é excelente pra melhorar o seu tempo, pra reduzir seu pace. Claro que não é só, ah, então quanto mais forte a pessoa, mais rápido ela corre? Não, ela pode ficar mais pesada também e correr mais devagar, se ela não fizer treinos específicos pra aquela modalidade. Quer um exemplo prático? Dá uma olhada no biotipo, biotipo físico de um corredor de 100 metros rasos, pega lá aquele exemplo da Olimpíada, né? Os jamaicanos e tal, o próprio Bolt, né? E pega o biotipo clássico de um maratonista olímpico. Então, qual que é o perfil deles? O corredor de 100 metros é muito mais forte, por quê? Porque ele precisa correr mais rápido, ele precisa fazer mais força. Consequentemente, ele é um cara mais forte que um corredor de longa distância, que não precisa fazer tanta força, porque ele tem uma prova de resistência. Ele corre 42 quilômetros em duas horas, e que é muito rápido pra nós, corredores amadores, que tem um pace lá de 5, 6, sei lá quanto, pra esses caras parece que um tiro, né? Mas pra eles não, é uma corrida de 42 quilômetros contínua, que eles fazem numa velocidade média, que é bem alta, mas é velocidade média, comparado com um atleta olímpico que corre os 100 metros. Então, assim, a força, com certeza, é um componente fundamental pra você baixar o seu pace. Então, se você é um corredor, sou corredor raiz, eu não faço nada, eu só corro, põe o meu tênis, saio correndo, esse negócio de musculação é balela, esse negócio de fortalecimento muscular é frescura, e aí esse cara, muitas vezes, não baixa o pace dele de jeito nenhum. Pô, mas eu corro todo dia, o pace não baixa. Provavelmente essa pessoa não tá fazendo treino adequado, de velocidade, que aí pode entrar treino de tiro, pode entrar treino forte leque, pode entrar treino split negativo, pode ter um monte de métodos de treino pra aumentar a sua velocidade, mas pode tá faltando força. Então, aquele corredor muito magrinho, com a massa muscular muito pequena, muito baixa, e às vezes quer correr mais rápido, tá faltando força. Literalmente, tá faltando força. E não é que ele não quer fazer força, que ele não se esforce, não tem nada a ver com o esforço, com o empenho, às vezes é fisiológico mesmo, é muscular. Então, é... bom, enfim, a dica era essa, tá bom? Ezequiel Hintz, espero ter ajudado aí, espero ter respondido a sua pergunta. Quem mais tem perguntas aqui, deixa eu ver. Que bom, temos bastante tempo. Eu olho o relógio e já fico tenso, falo, caramba, tá voando a hora. Pra mim, gente, a hora voa quando eu faço essas lives de perguntas e respostas. E eu tava com saudade de fazer, eu fiquei... Não sei se vocês repararam, algumas pessoas até me cobraram, mas eu fiquei duas semanas sem fazer a live de perguntas e respostas de quinta-feira, por motivo de viagem, é isso mesmo. Eu fui viajar, tirei alguns dias de férias com a minha esposa, com o meu filho, com os meus cunhados, os padrinhos do Felipe. Um beijo pros dindos. A gente passou alguns dias lá nos Estados Unidos, a gente foi pra Disney, foi bem gostoso. E até corri com o aluno do Bora Correr, que mora nos Estados Unidos, eu marquei com ele, falei com ele no WhatsApp, cara, vamos correr, eu vou estar indo nos Estados Unidos. Ele mora lá, ele foi lá me encontrar, a gente fez um treino juntos. E não sei se você reparou, o professor tá até mais... Mais inchadinho, né? Muito refrigerante, muita besteira. Mas agora voltei, tô focado agora na alimentação, no treino, maratona. Mas as lives voltaram agora, toda quinta-feira, 5 da tarde. Horário de Brasília, 17 horas, estamos aqui, tá bom? A Aninha Ferreira... A Aninha Ferreira tinha colocado a pergunta lá no começo, agora ela cumprimentou aqui. Tem uma prova há 28 dias. Posso treinar 3 vezes na semana? E eu não lembro o que ela tinha colocado antes, mas era sobre uma prova de 10 quilômetros. Aninha, 3 vezes por semana é um formato ideal pra você treinar. E eu considero de verdade, de 3 a 4, mas 3 vezes por semana é um formato ideal pra você atingir o seu objetivo de 10 quilômetros. Se você fosse fazer, por exemplo, uma meia maratona, ou uma prova um pouco mais longa, talvez uma maratona, uma prova de 30 quilômetros e tal, aí a minha sugestão seriam 4 treinos de corrida por semana. Porque vai ter que entrar um treino regenerativo, vai ter que entrar um treino longão, e aí 3 vezes por semana eu acredito que não seja o formato ideal. Aí 4 eu acho que é o ideal. Agora, pra quem vai correr 5 e 10 quilômetros, quem tem esse objetivo, essa pretensão de correr 5 ou 10 quilômetros, 3 vezes por semana tá perfeito, tá bom? Tá ótimo, não precisa fazer mais que isso não. Lembra, gente, excesso de treinos, overtraining é perigoso. Então, eu fiz uma live ontem falando de treinar cansado ou treinar descansado, mas o descanso também é treino. Então, assim, quando eu falei disso de você tem que treinar mesmo se estiver cansado, é pensando exatamente nisso. Você se programou pra correr segunda, quarta e sexta. E aí, por exemplo, na quarta, que é dia de correr, você tá cansado. Aí você fala, eu pulo o treino ou o treino? Eu falei, treina cansado. Faz um treino mais adaptado e treina. Porque na quinta-feira tem, por exemplo, fortalecimento muscular. É o outro treino que você vai fazer, entendeu? E aí, na sexta-feira, você já tá mais cansado, faz o treino de corrida melhor. Mas é não pular treino, tá bom? Então, essa é a dica pra você. A Veridiana Campos de Azevedo mandou aqui, Oi, estou há uma semana sem correr. Agora tenho que começar devagar ou posso ir no mesmo ritmo? Veridiana, uma semana é pouco tempo pra você ter perdido o condicionamento físico. Pode voltar praticamente igual. A gente começa a perder muita proteína muscular é ótimo. Muita proteína, muita massa magra, depois de duas semanas. E juntamente, claro, com folha e condicionamento físico. Então, uma semana, às vezes, você consegue manter praticamente o mesmo treino. Na musculação, você consegue manter praticamente a mesma carga. É difícil você perder força, força muscular mesmo, na musculação, com uma semana sem treinar. Na corrida, você não vai perder muito o condicionamento físico em sete dias. Então, se você ficou uma semana sem treinar por conta de trabalho, rotina, viagem e tal, e não fez igual eu, que ganhei peso na viagem, vou confessar, ganhei quatro quilos. Quatro quilos em treze dias nos Estados Unidos. Mas já estou recuperando, já perdi um pouquinho, e aí até o final da maratona eu já estou magrinho de novo. Mas se você simplesmente parou de treinar, mas a alimentação está igual, você não ganhou peso, não engordou, nada disso, você pode voltar para o mesmo treino que você fazia, em sete dias. E se você ficar duas semanas, três semanas, aí eu sim aconselho você voltar algumas casas, pegar um pouco mais leve, e tomar uma rotina de treino de novo a partir daquele ponto. Não sei, se você fazia dez quilômetros, faz oito, faz um tempo menor, um tempo maior, num ritmo mais tranquilo, tá bom? O que mais está aqui? O Otávio Vieira está aqui assistindo, show de bola. O Otávio está aqui, um abraço para o Otávio. Para o Ezequiel, acho que eu já respondi. O Ezequiel comprometeu a pergunta dele aqui, mas eu já tinha respondido. Gente, conforme eu vou respondendo, vão aparecendo perguntas novas, vão ficando lá embaixo. Às vezes não dá nem tempo de eu chegar na sua pergunta, mas de novo, elas ficam registradas aqui, eu leio todas as perguntas, eu dou um curtir em cada pergunta para você saber que eu li a sua pergunta, e mesmo que eu não responda aqui, eu vou curtir. E como eu te falei, se não der tempo de responder a sua pergunta ao vivo, eu pego o tema da sua dúvida e faço um novo vídeo, tá bom? Isso é bom até que alimenta o nosso canal, tira dúvidas de outras pessoas. Às vezes a sua dúvida, não ache que a sua dúvida é boba, ah, eu tenho vergonha de perguntar isso, que isso aqui pode ser tão óbvio. Não fica com vergonha, pergunta aqui, pode colocar a sua pergunta aqui, que eu faço questão de responder das mais simples, as mais complexas, se eu souber, né? Eu tenho a humildade de falar, se eu não souber, eu falo, cara, não sei, de verdade, não sei, tá? A Cláudia Ferreira mandou aqui, ó, Rodrigo, tô correndo todos os dias, estou me sentindo muito bem. Você acha que tem problema? Hoje eu completei 22 quilos eliminados. Cláudia Ferreira, primeira coisa, parabéns pelos 22 quilos eliminados, parabéns pela regularidade nos treinos, não é fácil correr todos os dias, mas eu vou te dar um alerta, tá? Não corra todos os dias. Você pode sim se exercitar todos os dias, ou quase todos os dias, mas eu sugiro que você intercale corrida com outra modalidade, por exemplo, exercício de fortalecimento muscular, ou você pode fazer, sei lá, dança, ou bike, ou natação, mas a corrida é um esporte de impacto. E aí, claro que depende muito de quanto você corre, né? Tem um dos vídeos, uma das aulas lá do movimento Bora Correr, que aconteceram duas semanas atrás, tem um vídeo que eu falo bastante sobre isso. Eu desenho lá, tem um modelo, um gráfico lá, falando do catabolismo, do anabolismo, da compensação, da supercompensação. E o fato é que se você corre todo dia por um volume razoável, eu não sei quanto você corre, você não escreveu aqui, mas vamos supor que você corra 10 quilômetros todos os dias. Não dá tempo do seu metabolismo recuperar, gerar aquela compensação e gerar uma supercompensação pra você fazer um novo treino. E aí, muitas vezes, ou você tá declinando no seu nível de consumamento físico, e a longo prazo você pode ter uma lesão por overtraining, ou você fica naquele processo de enxugar gelo. Você corre, 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 corre e não evolui. Não evolui. Quem corre, por exemplo, 5 quilômetros todo dia, e na mesma velocidade, no mesmo pace, no mesmo percurso, o seu metabolismo começa a acostumar com aquilo, e aí você não tem mais muitos benefícios. Pra saúde, se for um volume pequeno, tá ok, porque você tá fortalecendo o aparelho cardiovascular, tá se movimentando, você, no seu caso, tá eliminando peso, tava acima do peso. Então, claro que sua autoestima deve estar melhor. Você deve estar sentindo muito bem, porque 22 quilos a menos é peso pra caramba. Então, parabéns por isso, de verdade. Mas, agora que você já correu tudo isso, você já emagreceu bastante, dá uma reformulada no seu treino. Não corre todo dia. Lembra o modelo que eu falei agora há pouco? Não sei se você viu. De 3 a 4 vezes por semana. Tá excelente. Não precisa correr 5, 6 vezes por semana. Meus alunos sabem disso, quem treina pra meia maratona e maratona no programa, a gente faz uma programação de treinos, onde a gente corre 4 vezes por semana. Pensa, eu tô treinando pra maratona, que é uma prova extrema, de distância extrema, são 42 quilômetros, e o meu volume semanal tem 4 treinos por semana. Pra que que você vai correr todo dia? Nem se você fosse maratonista, não era pra você correr todo dia, percebe? Então, assim, nesse caso, pegando até o exemplo da live de ontem, do que eu acabei de comentar, descanso também é treino. Coloca um dia de intervalo, de descanso, de corrida, na sua semana, você vai ver que o próximo treino de corrida, o desempenho vai ser melhor. Tá bom? E quem tava... Por exemplo, é muito clássico isso, Cláudio. O seu exemplo até... Obrigado pela pergunta, pra eu poder explicar isso pra mais pessoas. A pessoa pensa assim, e é intuitivo, e até correto que você pense assim, pô, eu tô correndo todo dia, tô emagrecendo, tá dando certo, eu já eliminei 22 quilos, eu vou continuar, tá dando certo, tá funcionando, mas às vezes uma coisa que tá funcionando hoje, amanhã pode não tá funcionando mais. E é muito dinâmico mesmo, porque o seu corpo, as suas articulações, os seus tendões, os seus tecidos, eles estão sendo massacrados. No bom sentido até, tá? Não tô falando pra te assustar. Mas eles estão sendo castigados. O que o exercício físico faz? Ele machuca o músculo, né? O treino de musculação, o treino de corrida, é o famoso catabolismo. É natural que seja assim. Você vai lá, castiga o seu corpo, castiga o seu músculo, judia dele, porque o exercício, você tá fazendo isso com o seu corpo, tá levando ele pra um estresse, né? Pra um catabolismo. pra depois você fazer o quê? Você descansar, você se alimentar, você se hidratar, você dormir, você se recuperar pra fazer uma nova sessão de treinos. Agora, você treina todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, cadê a recuperação? Cadê a compensação? A supercompensação? Possivelmente não está acontecendo. Aí você pode correr o risco de se lesionar. Aí você se lesiona, gera uma fratura por estresse, uma tendinite, e aí tem que ficar um mês sem treinar, dois meses, três meses pra fazer fisioterapia, pra se tratar, e aí você engorda de novo porque parou de treinar, percebe? Então não vale a pena respondendo categoricamente a sua pergunta. Não sugiro que você corra todos os dias. Bom, Cláudia, desculpa a bronca, mas é com muito carinho que eu falo isso, é pra te ajudar. Gente, caramba, 35 minutos já. Eu tento, nesses vídeos que eu faço, no conteúdo que eu publico, no material que eu produzo, gratuito ou pago, enfim, fazer com que você tenha uma melhor experiência na corrida e pra você não se machucar, acredita nisso. Eu não tenho porquê eu te dar uma dica pra você piorar o seu desempenho. Ah, porque o Rodrigo tem inveja que eu corro mais que ele. Óbvio que não, né? E vou torcer pra você ter um desempenho super, ultra, mega, melhor do que qualquer pessoa. mas lembra, você tem que competir só com você. Então, eu faço os meus treinos, as minhas provas, as minhas metas, pensando em melhorar o meu desempenho, o meu rendimento. O Rodrigo Bicudo tem que ser melhor que o Rodrigo Bicudo do que foi há um mês atrás, ou há um ano atrás, ou há 10 anos atrás. E mesmo ficando mais velho, eu quero melhorar a minha performance, uma briga ali com a idade, mas a gente tem que tentar melhorar o que a gente é. Não comparar com um, com o outro. Tem uma frase que eu vi há uns tempos atrás que é ótima. A comparação é inimiga da felicidade. Lembra disso? A comparação é inimiga da felicidade. Então, não compare o seu treino, o seu peso, o seu rendimento, o seu desempenho, o seu emagrecimento, seja lá o que for, com o outro, com o vizinho, com o amigo, com o parente. Não compara. Vai na sua, faz o seu e tá bom demais. Fazer o seu já é difícil, mas a gente vai querer fazer igual do cara. E tudo bem que a gente é ser humano, a gente é normal, a gente se compara às vezes com outras pessoas. Pô, aquele cara já conseguiu e eu não, meu, pô, eu me esforço mais que ele, mas, cara, não desiste, continua, mora o resultado e chega pra você. Tá bom? Quem mais? Gente, tem zilhões de perguntas que eu já tô vendo pelo horário que não vai dar tempo de eu responder. Vou tentar responder mais algumas mais rápidas e já agradeço de antemão você ter assistido esse vídeo até o final. Se você tá assistindo de novo, esse vídeo gravado no YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Se você tá aqui no Face, cara, e gostou desse vídeo, tá gostando dessas dicas, dessas respostas, deixa um curtir aí no vídeo. Se você não tá gostando, deixa um descurtir também pra eu entender se eu posso melhorar, o que eu posso melhorar. Pode dar um sinal de fumaça aí falando a sua opinião. E se você gostou demais, cara, pega o link desse vídeo, compartilha com seus amigos, convida eles. Cara, segue lá o Rodrigo, segue o Rodrigo no YouTube, no Instagram, no Face, a gente tá aqui tentando melhorar a sua experiência na corrida, ou pra você que quer começar a correr, ou pra você que já corre, a gente tá aí nessa. Ó, o Benedito Antônio de Souza mandou aqui, sou Benedito de Botucatu, Estado de São Paulo. Benedito, eu já morei em Botucatu, cara, talvez você não saiba disso, mas eu já morei um ano em Botucatu. É, e eu tenho artrose nos dois joelhos e não consigo correr. O que que eu faço? Apenas caminhada? Benedito, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, existem casos e casos de artrose no joelho. Existem casos que é possível sim você correr e existem casos que não é recomendável que você corra. Pessoas que vão te dar essa resposta mais pontuamente, que não sou eu, seu fisioterapeuta e o seu ortopedista. Passa por uma avaliação com eles, fala do, se você tem um desejo de correr, fala, doutor, eu tenho desejo de correr, quero começar a praticar a corrida de rua. Eu posso, a minha, o meu grau de artrose me permite fazer um trote, uma corrida mais leve, uma corrida normal, faz fortalecimento muscular, é super importante, não só para quem tem artrose no joelho, mas para todas as pessoas, para prevenir, para ter uma longevidade na corrida de rua. Gente, acredita, quanto mais forte tiver o seu corpo, melhor vai ser a sua performance, melhor vai ser o seu desempenho na médio e longo prazo. claro que não é uma semana de musculação que vai, nossa, meu desempenho melhorou em uma semana, não é a pílula mágica, mas a performance melhora. Então, converse com esses profissionais, pede para avaliar o seu caso, talvez seja o caso de ficar na caminhada por mais tempo, partir para uma bike que não tem impacto ou partir para outros esportes, mas eu não descarto a possibilidade de você correr, tem alunos que tem artrose e correm, mas eu não vou ser louco de falar, não, pode correr de qualquer jeito que a corrida é a solução de todos os problemas, gente, não é. Corrida é um esporte de impacto, a corrida pode machucar, por isso que a gente fala tanto de qualidade de treino, quantidade de treino, volume, intensidade, que é justamente para você ter uma melhor experiência na corrida, não correr o risco de se machucar, se lesionar, se frustrar, sentir dor e tudo mais, tá bom? Quem mais? Ó, gente, vou tentar responder, não sei se vai dar tempo para responder mais muito, vamos lá. Fernando da Fonseca, vamos lá, Fernandão, exercícios do tipo HIIT feitos em casa funcionam? Existem aplicativos que marcam o tempo e dão uma orientação básica, substitui a academia? Até que ponto? Um abraço. Fernandão, exercícios do tipo HIIT, e para quem não sabe o que é HIIT, HIIT é aquele treino de alta intensidade, aqueles famosos treinos com pouco intervalo, muita repetição, muita intensidade, não é para qualquer pessoa fazer, a pessoa já tem que ter pelo menos um certo nível de condicionamento físico ou para quem não tem um certo nível de condicionamento físico, toma cuidado para começar bem devagar, tá bom? Tem alguns protocolos de HIIT que são bem agressivos, são bem intensos, por isso que eles dão resultado, quem faz um treino de HIIT ali ao pé da letra tem resultado, às vezes, de emagrecimento, de fortalecimento muscular, mas assim, pensando na corrida, Fernando, exercícios de fortalecimento muscular, exercícios funcionais, ou sendo em formato HIIT, ou em formato de musculação, ou em outros formatos, funcionam sim, podem ser feitos em casa, podem, entre aspas, substituir um treinamento convencional à academia, mas tem que ser feito com muito critério, e aí, eu não sei te dizer que critério que é esse, mas pode sim substituir um exercício de academia, você pode sim fazer em casa, mas isso que faça com muito cuidado, com muita orientação, é isso que eu podia te falar, tá bom? Gente, não vai dar tempo de eu responder mais perguntas, desculpa, eu tenho que ir embora, tenho que pegar o Felipe na escola, e é o horário que eu faço a live, eu termino, é contadinha, é pra sair, pegar o alemão, então obrigado pra você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha curtido, se eu não respondi sua pergunta, não fica chateado, é porque não deu tempo, eu fui lendo uma embaixo da outra, eu não escolho perguntas, eu não passeio de ninguém, mas eu vou gravar vídeos com os conteúdos que estiverem aqui, que não deu tempo de eu fazer um vídeo, mas semana que vem, se Deus quiser, tudo estiver normal, a gente está de volta, quinta-feira, cinco da tarde, live de perguntas e respostas, deixa sua pergunta pronta, entra às cinco em ponto, já cola a pergunta ali, que eu já começo a responder, e obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo, galera do grupo secreto assistindo aqui, meus alunos, hoje tem live especial lá no nosso grupo secreto às oito da noite, espero vocês lá, tá bom? E pra você que está assistindo esse vídeo no YouTube, no Face, gostou? Dá um curtir, compartilha, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, ótimos treinos, e bora correr, galera, tchau, tchau.